Leilani Noibardo, quer dizer que não é quatro horas, você acorda quatro e dez? Quatro e dez, essa hora faz uma diferença absurda, dez minutos. É mesmo? Quatro horas, é a hora que eu estou indo dormir, você pode me ligar. Se você tiver algum problema de despertador, me pede que eu ligo. Alô? Jô, me dá uma ajuda. Senta mais junto aqui, aproveitar que o marido está longe. Eu estava com saudade de você, eu estava lembrando aí, sentada, lembrando daqueles bons tempos, 1984, lembra? É, do Jornal da Globo, exatamente. Exatamente. Agora, como é que fica o Petit com esses horários, que eu digo, quatro, dez? Olha, a gente brinca que é um pouco, sabe, tem um filme que se chama Feitiço de Áquila, em português, em português, não é esse nome? Um vira lobo e ela vira falcão e eles se encontram, é, Lady Rock. E eles encontram o dedinho, amor, amor, é mais ou menos isso. Eles chegam em casa, eu estou quase dormindo, aí eu saio, ele está dormindo. Mas tem sempre um jeitinho, né? Almoço. Tem uma hora que o Falcão encontra. É, tem, tem. Almoço, tem sempre uma mania. Mas no caso, no filme, é a Falcoa, não? É a Michelle Pfeiffer e o Rutger Hauer, não é isso? O Rutger Hauer. Ela vira Falcão e ele vira lobo. Ele vira lobo. É lindo. Tá vendo o lobo? Hein? Mas eu só vou pra pertinho dele. Mas você, a senhora, isso é o tipo da pergunta prosaica, mas eu quero fazer por curiosidade minha. Então eu faço. O que eu quero fazer, pronto. Seguinte, você vai dormir, a senhora? Olha, assim, eu tento parar tudo às nove e meia. Mas como ele chega em casa quase nove, não dá pra dormir nove e meia. Então eu vou dormir dez e meia, mas eu não atendo mais telefone a partir de nove e meia. Procuro não ter nenhum distúrbio de meninos, filhos, etc. Mas tem umas situações engraçadas. Meu filho pequeno, outro dia, quer dizer, pequeno, já está com doze anos, eu estava deitada já, aí chamei ele. Falei, Bernardo, vem aqui. Aí ele falou, já sei, mãe, esqueci seu beijo de boa noite, né? Esse é o contrário do que eu fazia com ele quando ele era pequenininho, né? Então o meu mais velho, se por acaso eu estou na rua, ele liga pra mim e diz, mãe, o que você está fazendo na rua? É hora de ir pra casa, vai dormir. Então, quer dizer, tem umas coisas, os meninos passam a controlar a minha hora de dormir. E o Renato Machado também, né? O Renato Machado, ele é mais, eu diria que ele é mais disciplinado do que eu, Jô. Porque eu confesso que de vez em quando, quando tem assim um show, por exemplo, outro dia teve Nina Simone, no Rio de Janeiro. Eu acho que é um show imperdível, era só no meio da semana, ela já está uma senhora. E eu falei, não, eu vou ver o show. E aí fui, aí durmo a tarde toda, assisto ao show, e aí durmo só três horas, mais ou menos. E o Renato não fica sabendo, senão ele briga comigo. Ele briga? Tá muito neurastênico o Renato, tá vendo? Tá ranzinho, né? Mas sabe o que acontece? Você podia também inverter o horário de vez. Ou seja, você, em vez de acordar às quatro da manhã, você vai pra lá, faz o jornal e depois você dorme. Dá uma de vampira, dorme durante o dia. Não, não ia dar certo. Não? Não ia dar certo. O jornal tem uma coisa de diferente dos outros, né? Como não é só ler, a gente faz comentários, coloca cacos e tal, a gente tem que estar com a cabeça acordada. Ué, mas claro. Mas é claro, você está acordadíssimo, não foi dormir ainda. Mas, aliás, olha, se você chegar na redação do Bom Dia Brasil, a gente chega às cinco, né? Acordo quatro e dez, chego na Globo cinco horas, todo mundo chega nesse horário. Se você chegar lá às cinco e vinte, cinco e meia, parece onze da manhã, parece esse horário aqui, onze da noite, mas é impressionante. Você não diz que aquilo é cinco e meia da manhã. Já está todo mundo amigo. Aceso. Mas você no ar, de vez em quando, está com uma carinha de sono. É mesmo? Pode ser nesse dia da Nina Simone. Pode ser. De vez em quando dá uma... Não conta para o Renato, não. É. Não está não, Renato, é mentira. Mentira. Ele também. Ele também. É impossível. Ele também, de vez em quando, está com uma carinha... As pessoas todas me perguntam muito. Ah, mas você já está há cinco anos, você já se acostumou, né? Eu acho o seguinte... Ninguém se acostumou. Não tem como se acostumar, é isso. Nem passarinho acorda às quatro da manhã. Ninguém acorda às quatro da manhã. Só índio e militar. E a gente? Só que o índio acorda com a mata. Na hora que bateu o sol, ele abriu o olho. Mas quatro e meia não tem. Quatro horas não tem sol. É noite, noite, noite. E militar que também acorda cedo. Você podia me explicar por que esse negócio que para militar tem que acordar às seis da manhã? Não é a menor ideia. Não dá para bombardear o inimigo ao meio dia, uma hora? É engraçado, né? Militar com sono, como é que faz? Militar preguiçoso, aquele que gosta de dormir até tarde? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não existe. Fica associado a acordar cedo com... Deus ajuda quem cedo madruga e tal. Acordar cedo com trabalhar. Mas eu conheço pessoas que acordam mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Não é verdade? Não tem nada a ver. Você, agora não é questão de acostumar, mas você está gostando de trabalhar nesse horário? Estou. A equipe é maravilhosa. O jornal é muito bom de fazer. É um jornal bem diferente da maioria dos outros. A gente tem uma liberdade de trabalho muito grande. O Renato é um companheiro magnífico de trabalho, magnífico. Eu brinco com ele. O Renato já casou sete vezes, né? Mais ou menos. Eu brinco com ele que eu sou o casamento mais longo, o casamento profissional. É o único da vida dele que durou. Mas tem gente que acha que vocês são casados, não tem? Tem. O pior é que tem. O Petit sabe disso. Porque tem gente que acha que... É, Petit, como é que é? E como é que é quando você fala que você é que é casado com a Lenin? As pessoas estranham, não? Deve estranhar, né? Hein? Imagina. Com essa cara e o Renato com aquela... O Renato com aquela fidalguinha e eu assim, desse jeito. As pessoas têm que estranhar. Mas você não é de jogar fora também. Pera aí. Pera aí, Petit. Pensão. O Renaninha, esportes radicais, continua fazendo? Olha, Jo, eu gosto... Sempre fiz esporte, sempre fiz... Eu sempre tive a minha vida muito ligada a movimento, né? Eu fiz balé uma época, fiz balé moderno. Sempre fiz alguma coisa. Agora, eu gosto de aventura. Eu gosto de coisas ligadas a desafios, novidades. Deixa eu ver o livro. Deixa eu ver o seu livro aqui. Esse pra você. Obrigado. Olha só. Primeira brasileira no Rally Granada-Dakar. Eu já vi uma largada do... Largada não. Eu vi um... 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 Rally-Dakar quando parou em Barcelona. Ainda para em Barcelona? Esse aqui saiu de Granada. É porque ele saia de Paris. Durante muitos anos ele saiu de Paris. E parava no sul da Espanha. E seguia para... Enfim, seguia pela África, né? Você acompanhou 17 dias. Você estava de quê? Eu estava de caminhão. Era o primeiro caminhão brasileiro. Estreando no Rally. Porque essa equipe... Eu fui convidada pelo André Azevedo e pelo Clever Colbert. Foi um convite de brincadeira. Não era uma coisa assim... Enfim, numa situação de brincadeira. Eu aceitei achando que era brincadeira. Eles convidaram achando que era brincadeira. E a coisa acabou dando certo. Acabou fazendo. É. O primeiro disse sim. Agora eu levei uns três dias para contar para o Petit que eu tinha aceitado, né? Porque... É mesmo, Petit? Você ficou... Último a saber. Mais ou menos por aí. Não, mas quando você foi para a Austrália, nas Olimpíadas que a Leila... Ela já sabia um ano antes. Ela já sabia um ano antes. Mas ali é um outro tipo de aventura, né? Ali é uma aventura um pouco mais difícil até, talvez. Mas ele se comportou muito bem. É mesmo. Ela me perguntou... Me disse que iria. Eu disse para ela que era muito perigoso. E ela falou, então se te convidassem, você não iria. Falei, você vai com a mochila marrom ou com a verde? Porque ele sabe que para jornalista não tem jeito, né? Não tem isso. Ele só teve um caso com três cangurus. Tirando isso, teve esse comportamento. Impecado. Mas era com um champignon, né? Cangurus com champignon, né? Aliás, tinha carne de canguru lá para comer. Ele comeu. Você comeu? Comia, comia. Eu não comi porque eu vi ela crua antes. E era preta, né? Mas eu não vi. Era uma carne, não é preta, era aquela coisa de sangue pisado, escura. O Armando Nogueira que me convenceu a comer a carne de canguru. Ele me levava e disse, agora você vai comer canguru, meu filho. Eu falava, claro, mestre. Aí comia o canguru. Tem jeito, né? A gente não tem um tape aqui de você fazendo esportar de gás que você nunca fez. Você só acompanhava. Eu fiz muita matéria. Mas nunca teve vontade de pular de bungee jumping? Já, já. Já tive. E algumas, todas as coisas que eu pude fazer, quer dizer, ser jornalista é uma profissão maravilhosa que te dá o privilégio. Primeiro de acompanhar a história do país, às vezes chorando, né? Como a gente está acompanhando agora. E segundo de você poder experimentar coisas que numa outra profissão você não experimentaria. Então, por exemplo, eu já fiz um rapel. Eu já subi o pico das agulhas negras. Um rapel. O que é rapel? Rapel é uma descida numa corda de um precipício, de qualquer coisa vertical, bem ampla, assim, bem íngreme. Você chama rapel? É, você desce pendurado numa corda. No francês, rapel é isso? É, é, é. Fazer um rapel, aí desce pela corda. Isso. Mas uma coisa bem simples, nada extremamente perigoso, não. E já desci, por exemplo, numa mina de esmeralda, essa foi muito interessante, numa profundidade de um prédio de 40 andares. A gente desce amarrada, você desce numa, uma espécie de uma fralda de couro, um cinto de couro, e desce num cabo de aço, num túnel bem estreito, que não dá nem pro seu braço esticar. Quer dizer, eu entupiando. Tá entupido na mina. Cadê o gordo? Entupido na mina. Enfim, e que mais? Mas você falando, com comunicação. Estou acontecendo e falando, é, e tinha umas baratas assim na parede. Tinha o quê? Baratas. Ah, que nojo, né? É. E foi até lá e gravou alguma coisa lá? Gravamos, foi um Globo Repórter sobre pedras preciosas. Aí a gente viu o pessoal da mina, os mineiros, colocando dinamite pra explodir o xisto, que é da onde sai a esmeralda. É bem interessante, é bem legal. Eu gosto muito. Uma vez eu fui pra um pesqueiro também, no meio do oceano, e aí quando eu voltei, foi terrível, porque a gente tava a 24 horas da costa, né? 24 horas pra dentro do mar. E aí todo mundo começou a passar mal, todo mundo começou a passar mal. Eu até acabei pegando uma câmera, pedi pro cinegrafista deixá-la preparada. Acabei filmando. E entraram os takes meus até, no Fantástico também. E quando eu voltei, o Petit tava apavorado, ele e as crianças, porque tinha havido uma notícia no Rio de Janeiro, de que nesse lugar que eu tava, que era a costa, aqui de São Paulo até, ia ter uma espécie, não um furacão, mas enfim, um vento muito forte, uma coisa meio perigosa. E quando eu voltei, ele tava meio assustado. E não, mas não teve? Não, não teve. Outra coisa, você quando ficava atrás da bancada, ficava em posição de flor de lótus ali? Algumas vezes. É? Algumas vezes. É porque eu acho mais confortável. Como é que é? Dá pra fazer com esse vestido? Vestido e salto, né? Acho que dá. Eu fiz muito jornal assim, porque eu acho mais cômodo. O Cid Moreira, pra lembrar, era só aquele que podia ficar de cueca o tempo todo. Agora eu não posso, agora no Bom Dia eu não posso, né? Porque agora no Bom Dia aparece a perna. Mas não pode ficar sentada assim? Não pode. Não pode, as pessoas reclamam, tem que sentar comportadinha como uma mocinha, bem comportada. Não pode ficar fazendo bagunça. Olha que coisa. Você sabe que eu assistia todo dia o jornal em Nova York, ficado horário. Aí era uma beleza. Pô, que maravilha, que horário ótimo e tal. O Leilani, o fato de ter feito tanto jornalismo radical, vamos chamar assim, quando você vai pra dentro do estúdio, não dá um pouco assim de saudades desse tipo de atividade? Dá, com certeza. E o meu combinado até com a emissora, o meu combinado com a direção e mesmo com o Renato, é que sempre que tiver oportunidade e tiver uma pauta legal, como essa que surgiu, eu posso ir fazer. É, porque eu sinto muita falta da rua. O estúdio é muito interessante, é um outro tipo de, exige de você um outro tipo de disciplina, um outro tipo de performance. Mas eu acho que a rua é o que te ensina. A rua é o que faz você aprender a conhecer as pessoas, é o que te bota em contato com pessoas muito diferentes, com o Brasil tão diferente como é esse país da gente. Foi um prazer muito grande ter ficado 15 anos viajando pelo Brasil, trabalhando. Rodando, né? Conhecendo. Agora vai aqui entre nós um pequeno titi que ninguém nos ouça. Você é ruiva assim mesmo? Ah, eu diria que aqui tá um pouco mais esforçado. Meu cabelo é louro apobreado. Louro apobreado, cheio de cobras, só de cobras, medusa. Melhor fora, né, do que dentro da cabeça. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei, sinceramente, passando chá de casca de cebola. Aquela cebola bem vermelha? Chá de casca de cebola. Aí eu ia pra praia e passava o chá de casca de cebola. Aí fui gostando, porque ele foi dando um tom mais avermelhado. Você tem tudo de ruiva, né? Tudo. A pele, os olhos, tudo. Eu tenho uma amiga que diz que eu tenho uma alma ruiva e não sabia. Descobri, depois que comecei a assumir mesmo. Depois da casca de cebola. Exatamente. E é bom isso, a chá de casca de cebola no cabelo tá... Olha, funcionou, viu? Mas o cheiro não assusta as pessoas? Não, não, não tem cheiro. Não tem cheiro. Ah, não tem cheiro? A cebola só tem cheiro dentro. A casca não tem. Olha só, né? Vivendo e aprendendo. E na hora... Mas tem que ir pro sol? É. Pra fazer isso aí? É como chá de camomila. Você bota chá de camomila pra ficar louro. É? É. Tomate, é isso que você usa? Você usa o quê? Aquela cera de surfista? Parafina. Parafina, é. Parafina. Risada de chinês, né? Ô, Leilani, o papo com o Renato, tem muita coisa ali, como você disse, de improviso, né? E vocês analisam, às vezes, a notícia na hora... Na hora que... Vocês são os primeiros a dar a notícia. Às vezes a gente nem vê o VT antes. A gente tá vendo pela primeira vez o videotape. A hora que tá entrando no ar. E a vantagem, como a gente é muito amigo, a gente se conhece há muitos anos, e eu brinco com o Renato, que nós somos absolutamente opostos, né? Ele é o lado nobre, o lado lorde, o lado elegante, e eu sou o lado povo, mas completamente... Eu não sei se ele vai gostar dessa... Mas ele sabe, ele... Comparação. Ele é muito elegante, muito culto. Eu aprendo com o Renato todos os dias. Todos os dias eu aprendo alguma coisa com o Renato. O Renato chega a fazer citações latinas com sotaque francês. Faz, faz. Olha, teve uma vez, quando teve um vulcão chamado Popocatepétel, voltou... Bonito, né? Popocatepé. 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 Aí a editora internacional pegou aquilo e disse, Ilani, tem aqui um vulcão, você vai ter que treinar um pouquinho antes de entrar no ar, porque é um nome meio esquisito e tal, que voltou a entrar em erupção. E eu peguei aquele nome e falei, Popocatepé. Aí o Renato disse, Popocatepé. Como você não conhece o vulcão Popocatepé. Aí eu fiquei me sentindo tão mal, porque eu não conhecia o vulcão Popocatepé. Popocatepé, mas ele conhecia. E ele conhecia o vulcão. E estava encantado, porque o vulcão tinha voltado a entrar em erupção. Quer dizer, aí eu aprendi que o vulcão... Ele adorou a erupção. Então, hoje em dia eu falo do vulcão Popocatepé com uma intimidade... Claro, porque o Renato me deixou bastante íntima do vulcão. Eu dirigi o Renato porque era um ator extraordinário. O Renato Machado é um dos melhores atores que eu vi em cena. Eu dirigi no Romeo e Julieta. Ele fazia o Mercutio. E aí, numa discussão lá de como devia ser o personagem... Eu disse assim... Ele queria que fosse de um jeito, eu queria que fosse de um outro jeito. Mas no fundo era a mesma coisa. Aí ele virou para mim... Quando a gente percebeu que era exatamente a mesma coisa, ele disse assim... É, mas... Mutatis, mutandis... É a mesma coisa. Eu falei, Renato, tudo bem. Agora, citação latina com sotaque de francês, eu nunca tinha visto. Porque eu sou um mutatis, mutandis, mas não. É, João, mas... Mutatis, mutandis... É a mesma coisa. Eu falei, tá, tá certo. Você já se atrapalhou fazendo ao vivo? Já falou tipo... Aquepeto, sopapapa, pude, vulcão... Ao vivo é aquela coisa, né? O que foi a pior, a coisa mais atrapalhada que você já falou? Olha, eu não sei. A coisa mais atrapalhada, eu acho que foi até talvez até tenha sido o Popocapepeto. Agora, as exigências, por exemplo, é um pouco as exigências. Corre o risco de ser as exigências, né? Então fica meio feio, né? As exigências. Tem uma repórter na Globo que eu morro de medo cada vez que ela vai entrar ao vivo. Porque o nome dela é Maria José Sanches. E se você disser isso rápido, vira Maria José Sanches. Maria José Sanches. Então, é o meu nome também, eu implico o meu nome por causa disso. Porque é José Eugênio Soares. Porque tem... José Eugênio. Fica José Eugênio, José José, aí Jô. Pronto. Pronto. Tá vendo? Acabou o problema. Gente, eu comecei aqui com essa... Nós agradecemos, nós sabemos que estava ótimo realmente. Leilane Noibartes, querida, muito obrigado pela sua presença. Um prazer enorme. Um beijo no Petit. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado. E aí E aí E aí Tchau.